Quem diria que uma mera surpresa num recheio de bolo ia dar nisso? O Chá Revelação, além de surto, virou tradição. Uma tradição particularmente curiosa que materializa a pessoa que está para nascer em uma cor e transforma ela em fumaça de escapamento, atira nela, joga ela na privada, contamina biomas, tudo isso, lógico, compartilhado nas redes e com trilha original. Mas como é que a gente veio parar aqui? Ó, querer saber se o bebê que está na barriga é menino ou menina não é bem uma coisa nova, tá? Antigamente as pessoas tentavam adivinhar através de sinais, tipo a forma da barriga. Se é pontuda, bunda achatada, é menino. Mas se a gestante for bunduda e tiver barriga redonda, ah, é menino. E isso tudo para escolher o nome, para comprar roupinha e principalmente ir criando um vínculo com aquela pessoinha que está para nascer. Nos anos 70, veio uma revolução na obstetrícia brasileira, o Ultrassom. No começo era um exame bem desconfortável, mas depois ele foi evoluindo até ficar do jeitinho que a gente conhece hoje. Para os médicos, era uma tecnologia para acompanhar o desenvolvimento fetal, para identificar anomalias, para precisar o tempo de gestação. Mas para os pais, o Ultrassom, ele virou objeto de consumo. A primeira foto do bebê. Um momento de lazer familiar. E a hora da descoberta do sexo, que vinha a partir da imagenzinha, né? Do mini peru, da mini parareca que aparecia ali. Foi no encontro com essa maravilha tecnológica que a americana Jenna Carvonides teve a ideia do pioneiro dos chás de revelação. Ela tinha motivo para comemorar. Mesmo que ela é a minha primeira bebida, ela é a minha terceira pregnancy. Então, nós fomos muito animados para celebrar o milestone de estar tão longe que podíamos descobrir se ela fosse uma criança ou uma criança. Depois do Ultrassom, ao invés de ser informada sobre o sexo do bebê, ela pediu o resultado num envelope. e deixou com uma boleira sem ver qual era. E aí, o resto você já sabe, né? A Jenna fez essa coisa inofensiva de postar na internet. E, bom, viralizou, né? Tinha surgido ali uma moda, né? Uma oportunidade de negócio, um rito de passagem, uma trend. O chá revelação é mais um resultado da transformação da nossa própria vida em conteúdo. E sempre tentando superar o que a outra pessoa viveu. Porque ninguém deita, né? Todo mundo quer fazer um melhor do que o outro. E aí leva a uma escalada de experiências catastróficas. Acidente aéreo, crime ambiental. Coisas que, inclusive, levaram a própria Jenna a se arrepender de ter colocado essa ideia no mundo. Não só pela busca incessante por eventos cada vez mais absurdos. Mas também porque ela vê o problema evidente de impor estereótipos de menino ou menina na vida de uma pessoa que nem chegou ao mundo. Se oito semanas de estação já é cedo demais para o feto ter uma genitália desenvolvida, hoje tem exames de sexagem fetal, que dizem através do sangue da mãe se tem ou não o cromossomo Y. Doze milímetros de comprimento e o gênero já está ali sendo imposto. Porque, assim, os tipos de chá são infinitos. Mas os resultados são sempre dois. Rosa ou azul. E isso vai definir muito do que essa criança vai encontrar pela frente. Em 1975, fizeram um experimento chamado Baby X. Nele, adultos tinham que cuidar de um bebê que uma hora era vestida de azul e outra hora de rosa. Quando ele estava de azul, o tratamento era mais rude. O choro era entendido como raiva. Afinal, meninos são durões, né? E quando estava de rosa, o bebê era cuidado com mais delicadeza. O seu choro era entendido como tristeza, porque princesas são muito frágeis. Só que tem um detalhe. Ninguém sabia, de fato, qual era o gênero daquela criança. Só que só de imaginar o gênero, isso já era determinante para o tratamento que aquela criança recebia. Chá revelação é, na verdade, um chá determinação. De como aquela pessoa vai ser criada e o que se espera dela. Se vai ser mais uma mulher cuidando de casa e cozinhando. Ou se vai ser um parça, né? Para ver jogo de futebol e falar de moto. Desejos que socorro dividem famílias e ficam evidentes nas comemorações violentas, quando o resultado é o esperado. Ou nas caras mais chateadas, né? Quando o sexo do bebê não era bem aquilo que você queria. E se a descoberta de que aquele feto não vai ser o que se esperava, já causa a decepção antes mesmo dele nascer, o que acontece quando ele decide ser algo diferente daquilo quando ele já está no mundo? E se essa pessoa contraria a cor da fumaça, a cor dos balões, e ela decide outra existência, outra identidade, outra sexualidade? O que acontece quando a profecia do chá revelação não se realiza?